Bem, pessoal, bora dar continuidade mais uma vez a nossa série da Master Liga do PES 2010. A partida que a gente tem para jogar agora é contra a Juve, a Juventus, partida válida pela semifinal da Copa Italiana. Então, dá para a gente sonhar com a classificação, dá para a gente sonhar com chegar à final. Seria fantástico, né? Seria a primeira final que eu jogo na série. Eu acho que seria muito bacana, seria muito legal mesmo. Não sei se vai rolar, né? Mas a gente vai tentar. Isso aí com certeza. Vou colocar o Sidorff ali, beleza? A gente vai jogar com esse esquema tático maluco aqui. O Borriello está machucado, agora que eu me dei conta disso, eu nem tinha me dado conta. Uma tristeza ver o Borriello machucado. Vai jogar o Inzag. Tem jeito, né? Ronaldinho eu vou deixar ali na reserva. No lugar do próprio Borriello, que não vai jogar mesmo. E o Ambrosini, ele também pode ficar aqui na reserva, né? Acho que está tranquilo. Vamos lá, não esqueçam do like, tá, pessoal? Não esqueçam do like aqui na série. Obrigado a todos vocês aí que estão acompanhando. E vamos que vamos, é partida importante, né? Super importante. E é um clássico. Clássico italiano. Comentando, junto com o Mark Lawrence. Bom dia, Nietzsche. Entrada em campo. San Siro. A gente está jogando em casa. Nossa torcida comparece. Está aí o Robin. O Thiago Silva. Pode ser a primeira final que o Robin joga com a camisa do Milan. Seria fantástico, né? Seria muito bom. Eu digo assim, no caso da gente passar, né? Seria a primeira final que ele joga com a camisa do Milan. Mas vamos embora, pessoal. É isso aí. Tentar a vitória. Bolão com o Sidor. Passa para o Robin. Já chegou bem, hein? Já chegou bem. Chegou chegando. Mostrou a que veio. Vem o Pirlo. Para o Robin. De cabeça. Tentativa. Sidor. Ficou com ela. Chute de primeira quase. É outro escanteio. O time do Milan pressiona no início da partida. Vem o Robin. De cabeça. É gol do carequinha. É gol do nosso careca favorito, pessoal. É gol do Robin. Colocando a gente na final, hein? Que isso, gente. Que início de jogo fantástico, né? Que cabeçada certeira, né? Ó. Foi muito rápido, gente. O goleiro não chegava. Não chegava. Tem que respeitar o Robin. É a contratação nossa da temporada. 1x0. Não esperava. Definitivamente não esperava começar a partida vencendo de 1x0. Fazendo um gol tão rápido, né? A gente começou pressionando muito. Poxa, deu tudo certo. Agora é continuar. Segurar o resultado aí. Tentar fazer até mais, né? Se a gente fizer mais, é melhor ainda. Só passa por cima. Tira dali a zaga do Milan. Tira daí que é perigo. Bianco Lovitz que é na marcação. Não tirou. Boa nera. Tirou. Perigoso o chute, hein? Veio o Dida, defendeu. Vem Zambrota. Pro Pirlo. Ai, ai, ai. Tá difícil. Vem o Robin. Caramba, gente. Que luta, hein? Trabalhar melhor a posse de bola. O time da Juve vai começando a gostar do jogo. Isso. Bola tá com a gente. Inzag. Inzag que foi reserva. Amargurou a reserva em boa parte dos jogos do Milan, né? Que eu fiz aqui na Master League. Amargurou a reserva e... E com vontade, né? Tipo assim, raramente ele entrou na sede. E não antes do tempo. Ó, bom passo pro Robin. Robin é velocista. Tentou ficar com a bola. Não deu. Se dorfe em cima. A Juve segue com ela. E a quinta com a bola. Tentei dar o carrinho. Perdi. Ó o perigo, hein? O time deles vai de pé em pé, pessoal. Na paciência. Olhem só. Ó o perigo. Tira dali. Tira. Inzag. Pato. Pro Robin. Pro Inzag. Ah! Tá de brincadeira, né, gente? Mas tá pra acabar o primeiro tempo. Isso é bom pra gente. Tá um a zero o Milan. Um jogo de poucos amigos. Não joguei basicamente nada. Mas o gol saiu. O Robin tá garantindo a nossa vitória até então. Felipe Melo. Brasileiro. Camoranesi. Terminou, pessoal. Terminou o primeiro tempo. Resultado ótimo pra gente. Ótimo, ótimo, ótimo. É continuar nessa pegada, sabe? Segurando e... Esperto ali pra quem sabe... No momento oportuno a gente fazer um golzinho. Que aí mataria o jogo, basicamente. Se a gente faz 2x0... A gente acaba com a partida, basicamente. Foi falta. Foi falta, não tem nem o que dizer. Bola por cima. Ó o perigo. Bianco Loves. Que bem demais. A bola ficou com a gente. Eu nem acredito, mas ficou. Pato, como é que você me perde essa bola, Pato? Se ele não perde, a chance de tocar pro Robin era enorme. Que bola foi essa que eu tirei, gente? Que chance que eles tinham. Eu cheguei... Na parte de trás ali do jogador. Atrapalhei o jogador a fazer uma tomada de decisão. Bonera, por cima. Dá bicão, não quer nem saber. O time deles enrola com a bola. Pode enrolar o tanto que for. Tá ótimo pra gente. Vem o Chiellini. Pro Diego. Thiago Silva. Bem demais. Sidor. Toca, Sidor. Prinzag. Tirou o lateral direito da Juve. O time da Juve toca, 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 toca. Mas fica nessa, né? Nós estamos quase na última quarta de uma hora. Eu não vou reclamar, não. Porque é bom pra gente. E o Juvincio? Isso. Roubada de bola. Robin. Pro Pato. Vem o Pato. Vem o Pato. Paz. 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 Pra fechar o caixão pra acabar com o jogo. Sidor foi o nome dele, gente. Aí sim, aí sim, aí sim. Gente, que jogada maluca. Robin pro Pato. Eu vi que o Pato tinha condição de avançar. Porque o zagueiro, ele deu aquela recuada bem da errada. Que felicidade a nossa bola sobrar pro Sidor. Aí o Sidor acertou o gol, felizmente, né? O gol tava vazio, era só acertar. E o time deles mudou todo mundo, hein? Três substituições que a Juve acabou de fazer. 2x0 o Milan, pessoal. É a minha terceira vitória seguida aqui na série. É um milagre mesmo, hein? Tamo começando a ganhar partidas. Isso é muito bom. Vem o time deles com a bola. Isso. Tira. Isso, Pirlo. Raça. Zambrota. Tira. Boa. O time do Milan tá bem demais. Tá coeso. Eles tão tirando tudo. A gente vai pra essa final, sim. Tomamos o gol. É, aí não tem o que fazer, né? É gol deles, gol do I a quinta. Felizmente a gente fez dois gols, né? Felizmente. Tauza 88. Um já cresce. Tranquiliza o jogo aí, gente. Tranquiliza que a classificação é nossa. A gente vai pra final. Passo pro Robin. Cruzamento. Quase. Pirlo com ela. Acabou? Acabou! Gente, a gente tá na final da Copa. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar, pessoal. E temos na final Inter e Milan. Mas o que é isso, gente? Emocionante, né? Inter e Milan na final. Eu cheguei na final da Copa. Eu não acredito. A gente ganhou altos dinheiros aí. Caramba, pessoal. A gente chegou na final da Copa. Tá ali. Já tá no calendário. Já as partidas contra a Inter. Não acredito que eu cheguei até a final da Copa, gente. Que doideira. Mas tá aí. Vamos continuar, então, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Partida da Liga agora. Tô bem feliz. Devo dizer. Tô bem, bem feliz. Bem satisfeito com... Com o que a gente conseguiu fazer. De verdade, gente. Poxa, a gente tá avançando nas competições. Isso é muito bom. Ó, vou tirar... Sei lá. O Yanko Loves, que eu acho. Ele tá cansado. Botar o Bonera. Beleza. Vamos lá pra partida. Olhem, três vitórias seguidas na série, pessoal. Isso é... Fantástico. É... Irreconhecível a série, né? Bizarro que eu... Tenha conseguido criar esses resultados. Que bom, sabem? Que bom. Mas é bizarro porque não é tão comum. Realidade é essa, né? Verdade é essa. Verdade seja dita. Será que eu tô aprendendo a jogar? O que que tá acontecendo? Vamos ver, né? O manager himself é um... Tomara que seja o início aí de muitas e muitas vitórias, poxa. Lukovic. Alcoda. Felipe. Felipe ficou confuso no que fazer ali. Quase que... Se tubiou, né? Ficou... Ficou na dúvida do que fazer. O Ronaldinho quase ficou com ela. Olha que lance, maluco. Bateu na... No calcanhar do meu jogador, né? Ele deu falta? Falta. Você vê, já. Essa daí nem foi uma falta, falta, mas o juiz deu. Aí tem falta que é feia pra caramba e o juiz não dá nada. Enfim, né? PES 2010. Essas são as particularidades. Stoppa o ataque morto, então. Está acelerado. Eu vim em cima com os jogadores. Vocês viram, né? Botei dois ali pra ficar em cima dele. Complicou a vida dele. Quase burre ela de cabeça. Nossa, o time vai chegando. Aos poucos, mas vai chegando. Vai, burre ela. Caruso. Olha o Caruso aí, gente. Di Natale. Caruso que me lembra tudo. Mandei o Cris instantaneamente. A série. Bola roubada. Sidor. Borriello. Borriello, você tinha só o trabalho de tocar de primeira e você não conseguiu. Cateado com você. Porque a zaga deles abriu de tal forma que eu acho que era gol ou era gol. Mas a zaga deles estava toda aberta. A zaga deles estava toda aberta. Sidor foi bem demais. Se antecipou. Olha isso. O time deles é muito doido, gente. Na marcação. Era 3 contra 1 e eu consegui perder o lance. Mas tipo, já notei que a defesa deles se adianta muito. A gente pode muito explorar isso nessa partida. Dá para a gente sair com a vitória, sim. Ó, geralmente a gente sai com os mesmos números de jogadores, ó. Tipo, o número de jogadores que está atacando o meu é igual ao que está defendendo. Então dá para a gente inventar uma moda ali, né? Dá para a gente fazer alguma coisa. Para o gol acabar saindo. Que é muito bom. Ó, Floro Flores. O nome do jogador. Time, time. O que você está fazendo? Sidorff. Está bem demais na zaga hoje. Roubou muita bola, né? Fez muita coisa o Sidorff nessa partida. A Zandota foi lá, tirou direitinho. Bem, acabou o primeiro tempo, pessoal. Mas não foi um tempo de todo ruim, né? Deu para a gente fazer uma coisa ou outra. Acho que dá para a gente sair vitorioso, sim. Eu passo para o Robin. Ô, Juiz. Isso não é falta, não? Eu acho que é, né? Ó o Sidorff, gente. A marcação ficou em cima. Ué, ninguém ficou com a bola. Ó o que o lance maluco. Bola sobrou para o Caruso num lance totalmente descabido ali, todo maluco. Mas está aí, 0 a 0. Ainda temos chance. Quase que a gente tomou um gol doido, mas está aí. Vambora. Ó o Zapata aí, gente. Eu gosto do Zapata. Saudades da Master Liga do PES 2013, gente. Saudades mesmo. Baita jogo aquele, o PES 2013. Muito divertido. Tem o Robin. Aquele cruzamento. No limite. Ó como é que o jogador tirou. Tirou bonito. Tirou como deu. Ronaldinho. Não era pra errar passo assim, né, Ronaldinho? Aos meia-sete. O tempo vai passando. Loro flores com a bola. Alguém tira. O que que ele vai dar? Falta. Tá. Menos mal, né? Vamos lá. Borriello. Pato. Ó o Pato, como é que ele passou. Como é que ele passou voando. Cruzamento quase, hein. Chega cortando o time deles. Ó o Robin. Ele tomou. Perdeu. Jogada doida. Você pega a bola e perde na sequência. Lukovic. Aqui é o Di Natale. Partida doida. Passa com o Caruso. A bola dominada. Boa nera. Que isso. Calma demais. O homem gelo. Ficou com a bola dominada ali na defesa. Ele conseguiu fazer tudo certinho. Estou tentando jogar por um outro. Mas é aquele final bola que está faltando. É, pessoal. 89, hein. 4 minutos para o stoppages. É agora ou é nunca. Isso vai dar tempo de fazer alguma coisa mais, não. Acabei tocando sem querer para fora, pessoal. Naquele lance ali. Não tem nada a ver com o que eu fiz, né. Mas foi sem querer. Acabou, pessoal. Nem sempre dá para ganhar, mas... Estou até satisfeito, sabe. Tem feito partidas bem ok. Bom, a gente se mantém na posição ali, na sexta colocação. E estamos na final da Copa, né, gente. Então foi muito produtivo esse vídeo. E o próximo vídeo vai ser... Doideira também, hein. Porque é contra o Barcelona. Semifinal da Champions League. Não percam. E é isso aí, pessoal. Não esqueçam do like. Até o próximo vídeo. Até a próxima série aqui do canal.